Transamérica FM 90.5 E estamos de volta, inclusive com notícias, claro, sempre quentes, dos bastidores da política, o ano está pegando fogo. E hoje, inclusive, é bom que a gente traga esse tema aqui, foi um dia especial para a vereadora Emília Correia. Para quem não sabe, Emília hoje se filiou ao Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. E aqui no Estado é o partido comandado por Edivan Amorim, e que certamente dá a ela agora esse espaço e essa garantia de um partido forte, com recursos, com condições, para uma pré-candidatura à prefeita de Aracaju. As últimas pesquisas apontam a Emília como favorita e a gente vai ver, né? Porque pesquisa é o seguinte, você tem os momentos e a cada momento você vai tendo uma pesquisa diferente da outra. Não quero dizer com isso que Emília vai cair na pretensão do eleitorado. Não acredito que isso seja dessa forma. Acho que vamos ter um páreo duro, inclusive entre mulheres. Mas enfim, a nossa querida colega, porque ela também é radialista, né? Além de defensora pública, está chegando no PL, tem sido criticada inclusive, né? Eu citei isso agora há pouco aqui na Transamérica, no rádio, tem sido criticada por estar indo para um partido que é do ex-presidente Bolsonaro, que ela sempre torceu o nariz, que é um partido que tem os irmãos Amorim, digamos assim, por trás, dando sustentação. Mas eu, sinceramente, não vejo nenhum demérito nisso. Eu acho que campanha, para ganhar uma campanha, para ganhar uma eleição, tem que ter grupo. Emília Corrêa é, sem dúvida, um dos grandes nomes que estão aí para concorrer, principalmente entre os nomes femininos, né? Nós temos bons nomes, fortes nomes femininos participando, com probabilidade de participar do pleito desse ano. Ela é um deles, tá? Independente de questão de pesquisa, sem dúvida, ela é um deles. Porque, na hora H, a pesquisa mesmo, todo mundo sabe, que vale é a pesquisa das urnas. E esse apoio, voltando à questão do partido de Bolsonaro, de ser o partido do ex-presidente, de ser o partido comandado pelo empresário Edivan Amorim aqui no Estado, pela possibilidade de ela vir a ser pré-candidata pelo partido, talvez até com a indicação do vice pelo PSDB, do ex-senador Eduardo Amorim. Ele seria o nome mais cotado nesse momento, para ser o vice de Emília Corrêa. Repito, não vejo demérito nisso. Acho que são nomes que estão na política. E, para se ganhar a eleição, volta a dizer, Priscila Andrade, caros telespectadores e ouvintes, para se ganhar uma eleição, tem que ter grupo. Se esse é o grupo certo ou não, ela só vai descobrir, nós também, depois da eleição. Porque é a pesquisa da urna que vale. É, como disse a própria vereadora Emília Corrêa, um passo de cada vez. Cada eleição é uma situação diferente. Emília está no seu segundo mandato, como vereadora da capital. Já tem o famoso chão de fábrica na política, né? Ela se candidatou agora, nas últimas eleições. A vice-governadora enfrentou aí um páreo duro, uma trajetória muito difícil. E essa janela partidária chega aí para apimentar ainda mais esse processo de 2024, que é um processo também muito pautado na questão de gênero. Agora é a vez da mulherada. Vamos ver como é que vai se comportar tudo isso aqui, claro, na Transamérica. A gente vai trazer para vocês também, tá bom? Um abraço, Mariana Sena. Um abraço para os telespectadores. Aqui é assim. O projeto Atalai 360 graus. É o rádio na TV, a TV no rádio, sempre com uma pitadinha de informação, uma análisezinha do jeito que você gosta, né? Um abraço, Mari. Tchau, até amanhã. Muito obrigada, minha gente. Me sinto ótima de ter vocês aqui de volta.